Aê, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein É o Vuk Vuk, o novinho, que vou te perguntar Ele queima ou não queima? 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 É o Vuk Vuk, o novinho, que vou te perguntar Ele queima ou não queima? Ele queima ou não queima? Ele queima ou não queima? É o novinho, Vuk Vuk, gosta só é de mulher Mas tem uns cara estranho que gosta de patolar Pra não ficar na dúvida eu vou ter que perguntar Ele queima ou não queima? Ele queima ou não queima? Ele queima ou não queima? É o Vuk Vuk, o novinho, que vou te perguntar Ele queima ou não queima? Ele queima ou não queima? Ele queima ou não queima? É o Vuk Vuk, o novinho, que vou te perguntar Ele queima ou não queima? É o Vuk Vuk, gosta só é de mulher Mas tem uns cara estranho que gosta de patolar Pra não ficar na dúvida eu vou ter que perguntar Ele queima ou não queima? É o Vuk Vuk, o novinho, que é o Vuk Vuk, o novinho, que é o Vuk Vuk? Ele queima ou não queima ou não queima?